Música Com o Vanderlei Nunes aqui no Fashion Meet, essa fera que está só há 40 anos predizendo tudo que vai acontecer na beleza e no cabelo, né Vanderlei? É, na verdade não só sou eu, né? Só a minha equipe, a minha equipe é fantástica. Nós temos, graças a Rosângela Barqueta, que é minha sócia, nós temos e a nossa assessora Cecília, que é fantástica. Nós temos um trabalho muito bem representado por todos. Todos os nossos profissionais são altamente competentes e eu não seria ninguém sem essa equipe enorme. Mas sou muito feliz e continuo fazendo cabelo de muitas pessoas que eu admiro. E cada pessoa que vem fazer o cabelo comigo, mesmo não sendo famosa, eu tenho prazer em do que eu faço. Eu tenho prazer, eu amo realmente o que eu faço. Então não tem como você crescer, você acaba crescendo naturalmente. Feliz e um bom líder, né? Só um bom líder reconhece a equipe que tem. Parabéns, querido. E me conta uma coisa, essa parte agora das digital influencers, como está sendo pra você no salão? Você tem recebido as meninas? Eu acho a Glória Coelho maravilhosa. A Glória é tudo pra mim na minha vida. Te amo, Glória. Eu tenho trabalhado bastante com algumas pessoas que são realmente mídia expert e eu vejo que meu trabalho só, essas pessoas só valorizam meu trabalho e eu reconheço muito essas pessoas que elas mostram a minha personalidade, a minha técnica, meu estilo de uma maneira muito simples, que é natural. Elas fazem as coisas... Então meu crescimento é bem orgânico, são pessoas que realmente admiram meu trabalho. Que acreditam e que admiram. E pra você, sua experiência no Fashion Meet? Me conta pra gente. Eu acho que foi o máximo, o máximo. Eu acho que, pra mim, eu me sinto exonjado estar aqui falando, sendo um dos únicos cabeleireiros, o único, falando de beleza, de tendência, de estilo. Eu me sinto muito feliz. Muito feliz. A gente só tem a agradecer de ter um fera como você aqui no evento. Muito obrigado, muito obrigado. O modelito tá perfeito, o maquiagem. Gostou, gostou? Tá linda. Eu adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.